Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Jonatas Verli e nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um passo a passo bem bacana onde eu vou retirar várias dúvidas que eu venho recebendo desde aquele primeiro vídeo que eu postei aqui no canal da Ultralock. A dúvida maior que eu recebo é em relação às malhas. Que tipo de regulagem que eu faço pra minha malha não ficar... Vou mostrar pra vocês um exemplo. A costura fica assim, ó. A costura fica dessa forma e eu não sei como que eu faço a regulagem. Então, eu vim trazer pra vocês a forma como que eu faço pra utilizar a máquina, principalmente no uso de malhas. Pra fazer biquíni, utilizando a lycra, fazer moletom, pra fazer roupas fitness também. É uma dúvida bem cruel que as pessoas têm em relação a como que ela vai fazer pra utilizar na máquina. E eu vou mostrar pra vocês ao longo desse vídeo como que eu faço. Então, se você tá entrando aqui no canal, já dê um joinha no vídeo pra poder me ajudar a divulgar o vídeo e o canal crescer cada vez mais. E me incentivar também a trazer vídeos como esse pra vocês também. Deixa um comentário aí embaixo, deixa um abraço. Comenta também a cidade de onde você é. Eu vou adorar saber e responder vocês aí nos comentários aí embaixo. Então, vamos a passar a passo desse vídeo. Na aula de hoje, eu vim trazer pra vocês uma aula na Ultraloc. Eu tenho recebido muitas dúvidas das pessoas em relação a como regular a máquina pra utilizar com determinados tipos de tecido. Primeiro passo que você precisa saber é... Você precisa conhecer sua máquina de costura. Como que você vai conhecer sua máquina? Você vai conhecer sua máquina através do manual de instruções. O manual, ele vai explicar tudo que tem na sua máquina. Pra que serve cada botãozinho da sua máquina? Pra que serve cada coisinha? Pra que função que serve cada coisinha? Ela é uma máquina que possui vários discos de regulagem em cima. Ela possui aqui do lado alguns botões ou de regulagem também que a gente utiliza pra determinados tipos de trabalho. E que as pessoas, elas às vezes ficam perdidas. Aí você fala, Jonatas, eu tenho uma máquina, mas eu não tenho manual. Dá pra ir muito bem no Google e ir pesquisar. Manual da máquina X, independente da máquina que você tiver, vai no Google e pesquisa. Manual da máquina em PDF, X, modelo, digital. Então, independente da marca que for, você vai e pesquisa. Que vai aparecer pra você o manual da máquina. Eu vejo que a maioria das pessoas, elas têm dificuldade em costurar malha. Tipo lycra, malhas como fitness, coisas que esticam na ultraloc. Ou até mesmo uma liganete ou uma malinha fria, ó. Essa malinha mais molinha, as pessoas têm muita dificuldade em trabalhar malha na ultraloc. Existem vários tipos de regulagem que a gente pode fazer pra trabalhar. Por exemplo, fazer ponto de overlock com duas linhas. Fazer borda enrolada com duas linhas. Ponto overlock com três linhas. Aqui, ó, tem alguns tipos de regulagem, ó, de ponto. Por exemplo, pra tecidos leves, tecidos médios, tecidos pesados. Tudo no manual tem aqui. Quando você vai usar o expansor e tudo mais, tem tudo aqui. Aí, você vai ver o tipo de trabalho que você quer fazer. Vamos voltar lá pra essa parte aqui, ó. O tipo de ponto que você vai querer fazer. No meu caso aqui, eu vou mostrar pra vocês o padrão que vem de fábrica aqui agora. Que é o padrão, aquele padrão pra trabalhar com tecidos, é... tecido plano. Então, eu vou fechar aqui, ó. Esse aqui é um tecido de tricoline. Eu vou costurar ele aqui agora com vocês, pra vocês verem. Agora, eu vou demonstrar aqui pra vocês, ó. O ponto básico que vem na máquina, que é 333 aqui nos discos, ó. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui como aqui, pra cada tecido, a gente precisa fazer alterações. Olha só, eu tô olhando aqui. Ainda não tá um ponto bonito do jeito que eu gosto. Então, o que que eu faço? Eu vou alterar essa linha de cá, essa linha amarela aqui. Eu tô vendo que é ela que tá meio estranha. Então, eu vou aumentar um pouco mais. Vou apertar ela aqui, ó. Rodei o disco pro 4. Rodei o disco aqui de tensão pro 4, ó. Dessa forma. Como que o ponto ficou bem mais bonito do que aqui no começo, ó. O padrão de regulagem da máquina ali, pra esse tipo de tecido, tava pra utilizar 3333. Porém, você vai adquirindo esse tipo de repertório aqui, de regulagem. É bom você pegar também, ou até aqui no próprio finalzinho do caderno, ó. E anotar as regulagens que você utiliza. Por exemplo, pra malhas, a regulagem que eu faço. Aí, eu venho aqui e anoto pra eu não esquecer depois. E toda vez que eu for trabalhar, por exemplo, com esse tipo de tecido, como esse aqui é um tricoline, né? Essa gramatura aqui, eu já sei que eu alterando aqui, em vez de utilizar todos no 3, eu subindo aqui a última linha pro 4, ó. Eu achei que ficou bem mais bonitinho aqui e eu gostei mais, ó. Tá vendo? Então, é esse tipo de repertório que você precisa ir testando na sua máquina. É muito importante você ir testando, pra você achar o tipo de ponto que te satisfaça, que funcione pra você. Aí, por exemplo, pra tricoline, eu vi que essa regulagem aqui ficou boa. Eu já vi um aqui, ó, no finalzinho do meu caderno. Ou você pode pegar uma agenda, qualquer coisa. Você pode fazer uma planilhinha, deixar até colada aqui na própria máquina também, quando você for utilizar pra já estar na mão aqui também. Você vem e anota o que você achou aqui interessante pra você. Aí, por exemplo, aqui agora eu pego um outro tecido pra eu poder testar. Venho aqui na máquina, vou pegar minha viscose. Eu sei que a viscose, ela é bem mais fininha. Olha só. Ela é bem mais fininha. E eu vou testar aqui pra eu ver se funciona pra viscose. É isso que você vai fazendo. Você vai testar na sua máquina. Quando eu falo pras pessoas, faz um teste até você achar a regulagem certa. É isso que eu tô falando. Eu posso, por exemplo, jogar pra cá pra fazer um overlock mais grosso. Diminuir e fazer um overlock mais fino, ó, nesse botãozinho aqui de baixo. Aí eu vou fazer um teste aqui agora na viscose, ó. Posiciono e vou. Olha só. Aqui na viscose como que ficou. Eu gostei. Ficou um ponto muito bonito, ó. Não ficou um ponto engenhado. Ficou um ponto bonitinho de overlock. Olha só que gracinha que ficou. Então, isso aqui eu já posso pegar e ir lá no meu papelzinho e me escrever viscose. Mesma regulagem pra tricoline. Funciona. Essa máquina aqui, toda máquina de costura, ela costura basicamente qualquer tipo de tecido. Porém, quando uma máquina, a gente fala máquina doméstica, pra uso doméstico, é uma máquina que você não vai ficar o tempo inteiro utilizando aquilo em produção, em grande produção, por exemplo. Então, toda máquina, ela costura basicamente qualquer tipo de tecido, porém, temos que ver que é uma máquina doméstica. A gente não vai ficar forçando a máquina a ficar utilizando sempre, 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 sempre. A gente vai, quando precisa utilizar uma vez ou outra, não vai dar defeito na máquina. O problema mesmo é o uso contínuo. Então, você vai forçar a sua máquina a trabalhar com aquele tecido pesado e a máquina sua vai desgastar. Então, a gente tem que levar isso em consideração também na hora de trabalhar com a máquina. Eu vou pegar aqui um jeans, ó. Um jeans grosso e vou testar também aqui. A agulha que eu tô utilizando aqui na máquina é uma agulha 14, que já vem na própria máquina. Aqui em cima eu tô utilizando, ó, duas linhas. Aqui eu tô utilizando um fio, nessa linha aqui, vermelha. E uma linha também. Eu gosto de utilizar assim pra poder não gastar muita linha. Mas dá pra você trabalhar também com linha. As quatro linhas também, de boa, tranquilo. Aí, o que eu faço pra poder não ficar grudando essa linha aqui, que ela sempre dá uma agarradinha? Eu venho aqui nessa parte de trás, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha como que estão aqui os outros guias. Esse aqui eu dou uma puxadinha nele pra cima, ó. Pra linha correr mais tranquila aqui dentro e não agarrar. É aqui nessa parte que ela fica agarrando, ó. Então, eu dou uma puxadinha pra cá pra ela não agarrar tanto, assim, ó. E tranquilamente que eu consigo trabalhar com essa linha aqui em cima. Então, vamos voltar aqui pra baixo agora na máquina pra costurar nosso jeans. Como o jeans, ele tem uma gramatura maior, possa ser que eu precise fazer alguma alteração. Então, a gente tem que fazer testes. Vamos lá? Eu achei que ficou um ponto bonito aqui pro jeans, ó. É outro tipo de tecido que dá pra mim lá na minha listinha e anotar. O jeans, regulagem X, funciona tranquilamente. A agulha tal. Anota tudo certinho ali pra você não se perder. Toda vez que você precisar utilizar, não precisar ficar. Você faz uma vez só, igual eu tô fazendo aqui, ó. Você testa vários tipos de tecido e testa as regulagens que funcionam. Olha só como que funcionou. Pra mim tá ótimo. Esse ponto aqui tá bonito. Eu usaria esse ponto dessa forma, do jeito que tá aqui, sem precisar alterar. Então, ó. Eu já posso ir lá na minha listinha e anotar. Agora eu vou fazer um teste com outro tipo de tecido. Esse aqui é um viscocrep. Ele é bem mais fininho, ó. Ele é um tecido que eu utilizei naquele vestido que a gente fez aqui sem molde no canal. Eu achei que ficou um ponto bonito também. Não alteraria em nada, ó. Deixaria dessa forma mesmo. Ficou um ponto bonito, um ponto bem certinho, ó. Veja só. Tá um ponto bonito. Já vou lá e anoto. Aí agora vem a questão das malhas, ou até mesmo também de tecidos finos. Tem várias questões que você precisa entender na máquina. Como, por exemplo, a tensão aqui do pé calcador, dependendo do tecido que você vai trabalhar. Uma coisa que é interessante também você notar é a largura do seu ponto aqui, ó. Às vezes, por exemplo, você tá fazendo aquele ponto que tá um ponto muito espaçado, muito grande do outro. Você vem aqui e regula, ó. Diminui ou aumenta. Eu sempre trabalho aqui, ó. Entre o 2 e o F. Raramente eu vou aumentar pra fazer um ponto muito maior. Muito difícil mudar. Eu sempre trabalho assim, porque eu gosto desse overlock mais fechadinho. Então, tem essa questão de gosto também, ó. Eu vou colocar ele aqui mais largo, ó, pra vocês verem, ó. Você pode anotar também aquilo ali. Tem essa questão também, ó. Ficou um ponto bonito. Eu já poderia ali anotar, ó. Que eu alterei aqui o tamanho do ponto pro 3 também, ó. Agora eu vou fazer um teste aqui com um moletom. Eu vou pegar uma malha aqui de moletom, ó. Que é essa malha mais grossinha. Eu vou fechar ela aqui pra eu ver se vai ficar bom. Eu sei que eu precisaria talvez alterar a agulha. Aqui pra um outro tipo de agulha. Agulha de malha. Que é essa agulha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra malhas, ó. A gente acaba utilizando essa agulha aqui, ó. Do cabinho laranja. A que vem na máquina. Ela vem com a corzinha azul, ó. A da máquina que vem, é o número 14. Que a gente mais utiliza basicamente. Dá pra mim pra utilizar em malha. Porém, você consegue ter um acabamento melhor se você utilizar a agulha certa pra determinado tipo de trabalho. Ela é a 11. Então, pra utilizar em tecidos finos, pra utilizar em malhas, é bem melhor. A agulha é mais fininha. Olha só. Eu vim aqui. Fechei minha malha de moletom. Aí, quando eu olho do lado de dentro, ó. O que acontece muito é esse tipo de situação aqui, ó. Veja só. Olha que ridículo isso aqui. Esse ponto aqui, feio assim. Por exemplo, e não volta. Do jeito que você puxa aqui, ó. A não ser que você queira fazer isso aqui intencional numa peça. Mas eu não recomendo. Eu acho muito feio. Então, eu vou fazer algumas alterações aqui pra eu poder testar aqui nessa malha. Eu tenho já uma configuração que eu faço aqui pra trabalhar com tipos de malha. Eu vou tentar fazer essa configuração e testar nessa malha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas alterações. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou retirar as agulhas que estão aqui. De ponto 14. E vou colocar a agulha mais fininha de malha. Como eu vou começar a trabalhar com malha. Vocês viram que em tecido plano aqui. Basicamente, a regulagem é mais fácil de conseguir regular. A malha, por conta da elasticidade das gramaturas que são diferentes uma da outra. Essa aqui mesmo é uma malha bem fininha. Essa aqui já é uma malha média, que está entre as duas. Essa aqui já é uma malha grossa, um neoprene. Então, pra cada tipo de malha, a gente tem uma regulagem que a gente faz. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já coloquei a minha agulha. Por quê? Quando eu estou trabalhando com malha, eu gosto mesmo de trabalhar só com uma agulha. Que é a agulha A. A agulha que fica pro lado da direita. Então, eu retirei minhas duas agulhas que estavam aqui, ó. As minhas agulhas 14. Veja só. Retirei as minhas duas agulhas e coloquei só a minha agulha aqui do lado de cá, ó. A agulha A. Bem facinho, ó. Você pega a chavinha de fenda, vem aqui, ó. E frouxa e aperta o parafuso, retira e coloca. Essa regulagem que eu vou passar pra vocês aqui, é a regulagem que eu utilizo. Mas eu aconselho você na sua casa a pegar, ir pra sua máquina, pegar os seus retalhinhos de tecido igual. Eu tenho vários aqui, ó. Vários retalhinhos de malha. E testar. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui a minha agulha 11, ó. Só a da direita. Agora, nos discos de tensão aqui, olha só como que eu vou trabalhar. Como eu não tô utilizando essa linha aqui, ó. A primeira, eu nem mexo nela, porque eu não vou utilizar ela com essa linha. A segunda, eu vou colocar aqui, ó. No 8. Eu vou deixar aqui no 8, eu vou aumentar bem. A terceira, eu vou colocar em 4, dessa forma. E o outro disco amarelo, eu vou colocar ele em 6. Eu aconselho você testar, se talvez funcione pra você. Se não funcionar, você vai testando aqui outras formas também. Aqui no ponto, ó, do lado de cá, eu vou deixar entre o 2 e o F. Assim, ó. Eu deixo entre o 2 e o F aqui. Aqui na parte do diferencial embaixo aqui, ó. Eu não mexo, eu deixo aqui mesmo. Mas se você sentir necessidade, por exemplo, de deixar o seu tecido, sei lá. Querer que ele fique mais esticadinho, você pode subir uma pra cima, ó. Pra baixo, você tem que entender que pra baixo, que você vai franzir. E pra cima, você faz esticado. Então, ó. Você deixa aqui no meio mesmo aqui e testa. Igual eu vou fazer aqui agora. Eu vou fazer um teste aqui agora no moletom de novo, ó. Olha só como que ele tava aqui, ó. Primeira vez que eu fui testar, ó. A costura pra mim, isso aqui, eu não usaria dessa forma. Eu acho feio o ponto assim. Então, agora eu vou pegar e vou... Agora eu vou pegar e vou costurar aqui pra gente poder ver como que vai ficar. Se vai ficar diferente. Olha o ponto, como que ficou, ó. O ponto bonito. Olha o lado de dentro, ó. Olha isso aqui agora, ó. Como que ficou. Esticando, ó. Ó, esticando bem. Tá vendo? Ficou bem melhor do que essa outra parte que tava aqui. Que tava aquele ponto bem aberto por dentro, ó. Eu sei que pode variar pra cada tipo de malha, mas olha só como que fica diferente. A outra, quando você puxava, abria e ficava aquela costura. Essa não, ó. Fica uma costura bem fechadinha, ó. Bem uniforme, bem bonitinha. Então, pra vários tipos de malha aqui, agora você pode pegar e testar. Eu vou testar com outros tipos agora pra vocês verem, ó. Utilizando a mesma regulagem que eu fiz. No caso aqui, eu utilizei oito, quatro e seis. E só a agulha da direita. Então, eu posso também vir aqui e controlar embaixo, ó. Se eu quero mais fino ou mais largo. Aqui, entre o dois e o F, ó. Então, você vai fazendo esses testes. Agora, eu vou testar aqui com essa malha, ó. Que é uma malha fitness que eu fiz uma legging aqui no canal também, ó. Essa malha aqui é uma super microfibra, ó. Bastante elasticidade. Vou dobrar ela aqui e a gente vai costurar ela. Uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado na malha, quando você vai costurar. A malha não pode ficar assim, ó. Tipo, engenhada, assim. Ela tem que estar assentadinha, assim, ó. Lisinha. Pra sua peça não ficar cheia de ondinhas. Então, é outra coisa importante pra você visualizar. Olha só, ó. Como que ficou o fechamento, ó. Perfeito. Posso esticar, ó. Olha só. Estico bastante, ó. Ó. Olha como que aqui continua perfeito, ó. Intacto. Então, é um tipo de regulagem que eu aprendi aqui testando na minha máquina. Possa ser também que você testando na sua máquina, você consiga achar um outro tipo de regulagem que seja ainda melhor do que esse aqui. Então, por isso que eu falo, não se limite a testar a sua máquina. Vai testando ali. Vai testando ela, ó. Mas funciona muito bem, ó. Poderia fazer um biquíni, poderia fazer uma legging de academia. Sem medo, ó. Minha costura, ela tá perfeita. Tá intacta por dentro, ó. Bonita. Veja só. Minha costura tá bonita por dentro. Tá intacta por dentro. E o mais importante, ela tem que estar por fora também, ó. Quando o meu tecido esticar, ó. Ela tem que ficar assim, ó. Dessa forma, ó. Sem linha aparecendo, ó. Sem aquelas linhas aqui aparecendo. Imagina você fazer um biquíni, por exemplo, e ficar cheio daquela linha aparecendo aqui. E ia ficar muito estranho, ia ficar muito feio. Então, essa regulagem funciona pra o moletom. Funciona pra aquele tipo de malha ali, que é uma malha mais fitness. Agora, eu vou testar também nessa malha aqui, que ela é uma malha liganete, ó. Uma malhinha mais molinha. Que é trabalhosa. Na overlock industrial mesmo, dá um trabalho de costurar essa máquina. Esse tecido assim, ó. Essas malhas mais fininhas, dá um trabalho de costurar. Porque às vezes a máquina rasga o tecido, em vez de deixar bonitinho. Eu vou testar aqui com vocês agora, ó. Também nesse tipo de malha. Vamos lá. Olha só como que ficou a costura, ó. Ficou uma costura certinha, ó. O tecido, ele tá intacto, ó. Não tá abaulado. Ele não tá engenhando. Não tá encolhendo. E, pelo lado de fora, olha só como que tá a costura. Olha isso aqui. É isso aqui que a gente precisa, ó. Esse tipo de acabamento aqui. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em costurar malha. Eu recebo muita pergunta. Jonatas, eu quero fazer biquíni. Mas na hora que eu vou testar na máquina, não fica legal o ponto. Fica abrindo. Fica aquele ponto abrindo. É você testar a sua máquina. Vamos ver aqui agora em um neoprênio. Que é essa outra malha mais grossa que estica também. Então, você vai achando a regulagem aí que você goste. A regulagem que dá melhor no material que você vai trabalhar. Se eu quiser alterar também, ó. O tamanho do meu ponto, eu posso vir aqui, ó. Diminuir. Eu vou diminuir só pra vocês verem. Olha só como que ficou menor. Agora eu vou aumentar de novo. Só pra vocês terem essa noção também. Não corta a minha linha. Corta aqui e deixo a minha pontinha. Olha só como que ficou no neoprênio. O neoprênio ficou dessa forma. Eu posso fazer ela menorzinha, ó. Essa parte aqui. Ou fazer ela maior. Mas do lado de cá, o importante mesmo é ela ficar assim, ó. Sem linha aparente. E olha que eu tô utilizando uma linha branca, tá? Olha só. Dá pra ver um pouquinho esticando muito bem aqui por causa do vermelho, ó. Mas se você estiver utilizando a linha da mesma cor, vai funcionar tranquilamente, ó. Veja só. Se fosse linha vermelha aqui, não ia dar nem pra ver um pouquinho dessa linha que tá aqui. Utilizando a linha da mesma cor, ia ficar perfeito, ó. Não ia ter o que alterar, ó. Ficou lisinha a costura. Você tem que analisar isso também, ó. Não pode ficar aquela costura engenhada, estranha. Tem que ficar assim, ó. Sentadinha, bonita. Agora a gente vai fazer com a nossa querida Lycra Praia. Que é o que as pessoas mais precisam, o que mais utilizam pra fazer nesse verão, biquíni. Vamos testar aqui com um pedaço de Lycra Praia. Lembrando que você utiliza a linha da cor do tecido que você for utilizar pra costurar. Eu tô utilizando o branco aqui mesmo pra facilitar a visualização de vocês. Olha só como que ficou, ó. Resultado na Lycra, ó. Esticando, ó. Fica muito bom. Eu sei que muitas pessoas me mandam dúvidas. Jonatas, como costurar a Lycra na Ultralock? Então, ó. É só você fazer esse tipo de regulagem aqui e testar pra ver se funciona. Talvez você precise alterar alguma coisinha aqui. Um outro tipo de malha que eu vou testar aqui agora também, ó. Vai ser o suplex. Eu vou costurar um suplex aqui com vocês, ó. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Você pode... Olha só como que ficou lindo, ó. Bem fechadinho, ó. Não dá nem pra ver a diferença aqui no meio desse tampa. A costura tá aqui, ó. Vou mostrar mais de perto pra vocês verem, ó. Olha só como que ficou muito bom, ó. Esticando, ó. Ficou uma costura muito boa, uma costura bonita, ó. Que não aparece linha aqui no meio, ó. Aquela linha frouxa que fica, ó. Tá bem assentadinho. Você pode fazer uma peça que ela vai esticar e vai voltar pro lugar. Vai ficar bonito, ó. Tá vendo? Então, funciona muito bem. Vou fazer um teste aqui agora também com essa outra malha aqui, ó. Que ela é uma malinha de algodão. Que a gente faz muita camisetinha. A gente faz roupinha pet com malha de algodão. A gente faz muita coisa com malha de algodão. Fiz a minha costurinha aqui. Tá um ponto bonito, ó. Na minha malha. A gente olha pelo lado de fora, ó. A gente abre pra ver a costura. Se tá um ponto certinho, ó. A importância da agulha correta. Pra não furar o seu tecido, ó. Que essa malha mesmo de algodão, ela é uma malha mais fina. Mais delicadinha, assim. Dependendo da agulha errada ou da regulagem que você fizer. Ela fica rasgando, ó. E ela tá muito, ó. Tá ótima. Olha só. Olha só o fechamento, como que tá bonito, ó. Vem pra máquina, testa a regulagem. Vai pra aqui, ó. Anota. Vai no papelzinho e anota, ó. Isso aqui eu já deixei até salvo aqui pra mim, ó. Para malhas eu faço essa regulagem. A agulha é 11. Sem linha no primeiro disco. No disco 2, que é o disco verde, eu utilizo 8. No disco 3 eu utilizo 4. E no disco 4 eu utilizo 6. E o ponto eu deixo entre o 2 e o F. E não mexo na parte do diferencial ali. Eu não mexo, eu deixo normal mesmo. Funciona dessa forma. E aqui eu posso fazer as alterações de deixar ele menor ou colocar pra... Puxando tudo pra lá, pra ficar um overlock maior. Então, essa daqui é a minha dica de hoje pra vocês. Então, pessoal, esse aqui foi o resultado desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Dê um joinha no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você é inscrito aqui e não recebe as notificações, você fala... Jônatas, eu não tô recebendo as notificações. Você tá postando vídeo e eu não tô recebendo. Ativa o sininho aí embaixo. Você vai clicar no sininho e você vai clicar em receber as notificações. E toda vez que eu trazer um vídeo novo, você é acionado. Espero que esse vídeo possa abrir um pouco a cabeça de vocês a se permitirem testar tecidos na sua máquina. Testar outros tipos de regulagem. Testar, ver como que fica melhor em cada tipo de tecido. E aconselho também que vocês leiam o manual da máquina pra que você possa entender cada vez mais como que funciona cada tipo de pecinha da máquina. Pra que que serve cada tipo de função da máquina. E é isso. Então, até os próximos vídeos. Um grande abraço. Deixem sugestões de vídeos aí embaixo pra eu poder fazer pra vocês. Comente a cidade de onde vocês são também, porque eu adoro saber de onde vocês são. É muito incrível isso. Ver que tem pessoas do Brasil e além aqui no canal. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.